Bom dia meus loucões e louconas desse Brasil Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? 8 horas e 0 minutos Fala gata Vou comer um negocinho aqui agora Dar um tapa no visu e partir o que? Partiu chiquinho Como eu falei pra vocês, geralmente a gente tira segunda, terça, quarta Pra gravar vídeo, pra se dedicar a vocês aí de casa São dias basicamente de Youtube Quinta e sexta são dias de outros projetos e outras coisas Geralmente quinta e sexta eu não vou estar gravando vídeo pro Youtube Só daily vlog Então é um dia que eu tenho livre pra fazer coisas assim bem pessoais Tipo uma coisa que vocês sabem que eu quero muito terminar É esse relógio que eu tenho aqui no braço Trazer profundidade, trazer tudo Enfim, tô indo dar uma rabiscada Partiu tatuar, bora Ó que puta serviço que eu fiz Esconde a olheira e o olho cheio de remela Coloquei um boné pra esconder o cabelo Tá loucura pra terra Artista 1 Oi amores, tudurubom? Tudurubom? Pessoal assistiu nosso vídeo e queria tatuar na cara também Então mano, mas qual que é esse de tatuar na cara, né? A galera é muito louca, né? Mas você falou que já tatua na cara? Aqueles É Tatua todo dia um na cara e tá achando... Lágrima falaram que é de coisa de simbologia de gangue Tipo o significado das coisas, sim Mas você gosta de saber ou você tem medo de fazer uma tatua que você não sabe o que significa? Tipo, puta eu não vou te tatuar porque eu não sei o que é As duas coisas, eu gosto de saber o que é, o que a pessoa vai fazer e também... Se a pessoa não te contar, você não tatua? Por exemplo assim... Ah, eu vi em alguém e amei Quero fazer Tipo, eu quero fazer Você vai lá e copia Não copia Vou escrever aqui o meu nome porque é muito importante pra ele A gente vai escrever agora... Chiquinho No lugar do relógio Do relógio A gente vai escrever aqui embaixo o Chiquinho E aí, vocês bem? Podemos... Vamos colocar a letra C? Não, pode mandar ver Pode mandar ver Licença, viu? Obrigado, viu? Sua mão é uma pena É leve É uma pena É uma pena É uma pena É uma pena que você tenha essa roupa Não, a mão leve, tranquila Eu não sinto dor tatuando com você Fala que é voala Você tá satisfeito, meu chapa? Tô envelopado Envelopado Você tá achando o andar da carruagem aqui da tatuagem? Eu acho que tá ficando muito legal, meu chapa Meu chapa, sabe o que eu acho? Sua camiseta é maravilhosa Obrigado, é nova É nova? Quando eu elogio eu pego emprestada Usem sinto de segurança Acelera Acelera Bom, galera Tatuagem feita Tô envelopadinho no jeito Agora a gente tá indo pra uma reunião Uma reunião foda de um projeto foda Que está vindo fodasticamente em breve No canal mais foda do Brasil Que é o canal Eu Fico Louco Projetos 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 Que vão todo calmo Isso aqui é a vida real de Christian Figueiredo E seu produtor Kevin Roth Nossa Fala, irmão Tranquileira Tá acompanhando o VEDA? Todo dia tamo lá, viu? Fico louco também Tamo junto É nóis Vamos que vamos Você acha que eu continuo o VEDA Depois que acabar o VEDA? Ou você cansou de ver minha cara todo dia? Não, continua com o VEDA aí que é da hora pra nós Trabalhando e vendo É nóis, cara Trabalhamos É nóis E aí meninada da pesada Vocês tão bem? Christian de perfil Christian de frente Christian de baixo Christian de cima Falta do que fazer enquanto o elevador não chega E aí, meu amor? Tô lá, banho Tá, beijo Tereza de esperar Fala, filha Tá esperando o papai chegar, é? Ai, meu Deus Eu gosto quando meu papai cega Porque ele me dá comida, né? Ele me dá muita comida quando ele cega Eu tô fazendo um carinho nela Olha quem chega Olha quem chega só pra monitorar Aí ele fica bravo E começa a bater nela Porque ele fica com ciúme Não, Vitão Não, você não Hoje você não vai bater nela Hoje você vai receber muito carinho também Pra ninguém ficar com ciúme Chuva de amor É chuva de amor Ai, meu Deus Cheguei em casa Hoje o dia foi mais curtinho Mais tranquilo Ufa! Vocês viram aí no decorrer da semana Que... Grava muito vídeo Grava muita coisa Tem muito projeto legal vindo aí Muita música Muito tudo Beleza Batucada Beleza Vocês lembram do chaveiro que eu vi ontem e acabou não vindo? Aí, ó Ele veio enquanto não tava Super futurista Eita, olha Pronto Pronto Agora, Christian Figueiredo mora oficialmente num bunker Só esse dedinho pode abrir as portas desse bunker Será que o seu dedo abre a porta também, Vitão? Será que esses dedinhos aqui não abrem as portas? Será? Ai, ai E aí, vamos tirar o plástico, ver como ficou Pra quem não tem tatuagem, eu vou explicar Quando você faz a tatuagem E aí você sai da tatuagem com o seu filme enrolado A tinta vai se espalhando Fica com muito preto ou a cor que você fez, né? Vamos passar água agora pra vocês verem como realmente tá Aí sai aquele excesso de tinta, olha como fica legal A gente já engrossou todos os numerais Trouxemos bastante o peso do preto Pro relógio basicamente saltar, né? Criar vida Então basicamente na próxima sessão que a gente for pegar nesse relógio Eu vou trazer o branco Que aí o branco Esse efeito da tatuagem realmente Você vê ela no braço e fala Uou Mas é isso, gente Fica meu beijo E amanhã tem tatuagem? Não, amanhã não tem tatuagem Mas amanhã tem mais vídeo Porque é vídeo todo santo dia Lá no Eu Fico Louco E aqui no Daily Vlog Fechou? Beijo no coração A gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na minha vida Deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho Até amanhã, falou, tchau e fui Uou